Olá galera, tudo bem? Eu sou o Jonathan, e hoje vamos ver mais um vídeo com o nosso quadro, o Pet Lab. E no experimento de hoje, a gente vai fazer um teste de solubilidade bem simples, dá para fazer em casa, com os materiais que você tem em casa, e a gente vai analisar a química por trás justamente disso. Super rápido de fazer, e vamos para o vídeo. Bom, para fazer esse experimento, nós iremos precisar de dois recipientes, podem ser dois copos mesmo, da sua casa. E iremos precisar também de um pouco de água, um pouco de álcool, pode ser o álcool etílico mesmo, e um pouco de óleo vegetal, aquele óleo de cozinha comum. Então esses vão ser os nossos ingredientes para o nosso experimento. Bom, no início do nosso experimento, nós iremos separar inicialmente o recipiente, pode ser um dos copos de vidro, e também um pouco de água. E em seguida, nós já iremos adicionar um pouco desta água no nosso recipiente. Na sequência, iremos adicionar um pouco do nosso álcool etílico. Fechamos um pouco para promover a solubilidade do álcool etílico. E aqui nós podemos verificar que é muito complicado de perceber a diferença da fase álcool para a fase água, ou seja, o álcool etílico, ele é muito solúvel no caso do solvente e água. Para este experimento, nós iremos separar um novo recipiente, e iremos adicionar a ele um pouco de água. Mas desta vez, em vez do álcool, nós iremos adicionar o óleo de cozinha. E nós já podemos observar que, assim que adicionamos o óleo de cozinha, o mesmo, ele não se mistura à água, ele não consegue ser solúvel no solvente e água. E mesmo por ação mecânica, ao misturar essas duas substâncias, elas não são imissíveis, elas não conseguem se misturar. O experimento pode ser explicado a partir de duas propriedades das substâncias, que são as forças intermoleculares e a solubilidade mesmo, devido à polaridade. Pela polaridade, nós sabemos que os álcools, eles são substâncias polares, devido à presença da hidroxila. E no ego, os álcoois, principalmente os álcoois primários, e de cadeia carbônica curta, até dois ou três carbonos, eles são muito solúveis em água, já que apresentam uma baixa apolaridade. Já aqueles álcoois que possuem cadeia carbônica a partir de quatro carbonos, eles já começam a ser menos solúveis em água, já que seu caráter apolar se torna mais predominante. Já as substâncias presentes no óleo são substâncias químicas que possuem grande quantidade de carbono, formadas majoritariamente de ácidos graxos, que são alguns ácidos carboxílicos com grandes quantidades de carbono. Então, devido a essa... Pelo mesmo princípio do álcool, essas grandes quantidades de carbono tornam a substância bastante apolar. E como a substância é bastante apolar, e está no meio em que o solvente é apolar, essas substâncias não conseguem solubilizar no meio, formando assim as fases diferentes. As forças intermoleculares também agem em ambas as substâncias, pois no álcool, devido à presença da hidroxila, nós temos a presença de pontes de hidrogênio, das forças intermoleculares provocadas pelas pontes de hidrogênio, e essas forças ajudam, colaboram na solvatação e na solubilidade daquele álcool. O que não ocorre no caso das substâncias e das moléculas presentes no óleo, já que são cadeias carbônicas muito longas, com grande caráter apolar, e as ligações de hidrogênio nessa situação tornam-se menos efetivas devido ao grande caráter apolar. Então, a solvatação pelas moléculas de água para essas substâncias não ocorre de uma forma efetiva, provocando assim essa divisão de fases. E é isso, gente. Esse é o nosso experimento de hoje, bastante simples. Dá para reproduzir em casa. E até a próxima!